Boa noite, gente. Boa noite, gente. Estamos aqui no Cacique de Ramos, TV Rio Salma. Estamos aqui com o nosso querido Alex, nosso francês, nosso francês do Salma. E quero saber de você, Alex, o que você está achando dessa grande festa, desse grande evento, desse grande acontecimento? Bom, essa noite hoje tem um significado muito especial, porque no próximo Espaço França-Brasil do Carnaval Carioca, a ideia é homenagear o Cacique de Ramos pelos 50 anos e o grande amigo que eu tive a honra de conhecer. O que eu vi era presidente do Cacique, que é uma pessoa incrível e aí a ideia nasceu de fazer do camarote uma homenagem ao Cacique de Ramos. Pelos 50 anos, pelo fato de ser um dos mais antigos blocos, aqui tudo nasceu, achei incrível. Sou mais brasileiro do que francês hoje em dia, então tudo que é ligado ao samba me toca no coração. Vai ter também a feijoada do francês, terceira edição, em fevereiro, onde o Cacique de Ramos será convidado de honra. E o Cacique agradece esse convite. E sabe quem está por trás? É o Carlos Vergara, um artista plástico, que tem uns 7 mil fotos, alguma coisa assim. Eu tive a honra de ir no ateliê dele, em Santa Teresa, semana passada, fiquei impressionado. E eu estou muito animado com essa repercussão, com a noite de hoje, com o carinho. E, enfim, eu estou sem palavras, porque a emoção é muito grande. É o que eu digo, é muita emoção mesmo. Ainda mais ser entrevistado pela rainha da bateria que está aqui. Eu que agradeço o tanto carinho que você tem por mim, pelo Cacique, pelo nosso querido Pira Presidente. E é uma honra estar com você aqui e tantas outras celebridades. Porque amigos que a gente tem no coração, é celebridade para a gente, celebridade do nosso coração. Do coração e uma noite para todo o povo cariol, para todo o Brasil hoje. Muito obrigada, seu carinho. Em nome da Paganiação, Cacique de Ramos, da família Cacique de Ramos. E olha, eu tenho uma homenagem que eu trouxe aqui. Vamos ver se tem oportunidade de poder entregar para o Presidente Bira. Está aqui guardado, uma homenagem da comunidade francesa, do Espaço França ao Brasil. Vamos ver se surge um momentinho para poder entregar essa homenagem. E vai ser uma homenagem muito justa e merecedora. Porque o Bira é um batalhador, né? Isso tudo que está acontecendo aqui é uma batalha maluca de muitos anos, né? Muitas pessoas acompanharam. Eu posso dizer que eu estou engatinhando. Eu tenho cinco anos perto da história de vida que o Bira tem aqui no Cacique. Eu estou engatinhando, estou caminhando, estou aprendendo, como você. Você também está aprendendo, mas eu também estou, né? Tem muito o que aprender. Tem muito o que aprender. Nós temos, nós temos. Muito obrigado, viu? Sucesso. Sucesso ao Cacique de Ramos. Obrigada. Eu agradeço o carinho. E sucesso na feijoada do processo também. E eu posso deixar onde estou lá. Convidar é de honra. Estarei lá, com toda certeza. Obrigada pelo convite, pelo carinho. TV Rio Samba, Evelyn, diretamente do Cacique de Ramos. E as estrelas lá do céu, e aí? Eu vou buscar Belos com sabor de mel Eu vou te dar